Olha onde o chama Luciano Camilo veio parar, aqui na Rua das Hortências, aqui no bairro, né? Do Nova Era, né? Jardim Nova Era. Eles estão sem luz, há 14 dias sem luz aqui, né? 14 dias, nós queremos energia! Pode girar aqui, pode girar, gira, mostra, pode mostrar, dá um giro, dá um 360 aí, gira. Pode girar, os moradores 14 dias sem energia, perderam tudo, tinha na geladeira, tá? Pode girar, pode vir aqui. Socorro, socorro! Nós queremos luz! Cadê a Rebeca? Rebeca, cadê? Oi, Rebeca, moradora aqui. Queremos energia! Sim! Há quantos dias sem luz? 14 dias sem energia! Isso já tá demais, a conta chega um litinho pra pagar, né? A conta vem certa pra pagar e até agora nada de light aqui, hein? Perdemos, tem grávida, tem idoso, tem criança, perdemos tudo da geladeira. Da geladeira, vocês perderam tudo, né? Perdemos tudo! Isso depois dessas fortes chuvas aí que deu, hein? Sim, foi no dia das chuvas! Dia da enchente, né? Então, por favor, light, concessionária responsável, eles, é um SOS, é um SOS. Seja quem for de direito, prefeitura, secretaria, CONDEP, quem for de direito, venha socorrer essas pessoas. Vereadores, vamos entrar e acionar a empresa responsável, a concessionária responsável, que é a light, vai poder trazer energia pra cá. Eu hoje estive conversando com o vereador, Juninho do Olavale, ele falou pra mim que a light vai entrar, já tá entrando com o posteamento já, acho que pelo careca ali, né? Mentira, isso é mentira! Isso é mentira! Não, pela rua de baixo! Pela rua de baixo! Pela rua de baixo! Pela rua de baixo! Pelo careca! E vai resolver essa situação aqui! O garoto vai demorar cinco dias! Ou mais! Ou mais! Aí! Ilhados aqui no escuro, nessa mata, nesse bairro, né? Tá dando uma onça aqui! Tá dando uma onça aqui, moça! A gente tá correndo risco de vida! Tá dando uma onça aqui! Por favor! A quem for de direito, venha ajudar essas pessoas! Precisamos de urgência! Por favor! É com urgência mesmo! Contem sempre comigo, meu povo! Eu sou só a voz! Me sigam no Instagram, no Facebook, no Youtube! Fala, Creuza! Por favor! Fala, Creuza! Não emprestaram nem gerador pra colocar pra gente! Pelo menos pra quebrar o gário! Alguma coisa tem que ser feita! Descaso com a sociedade! Descaso com o povo! Descaso com o povo! Não pode ter mesmo! A gente paga nosso IPTU! Nossas contas de luz certinhas na hora, é isso? A gente recebe é isso? Descaso? Já é maldade! Contem sempre comigo, hein! Vamos dar uma solução pra esse problema aqui! Porque eles são moradores que pagam seus impostos! Isso é uma falta de respeito! Um abuso! Um absurdo! Luciano Camilo com você! Pelo povo! Para o povo! E com o povo sempre! Vamos que vamos! 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 Vamos!